Aplausos 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 Doruk, kardeşimiz, evladımız bizi gururlandırdı, onurlandırdı, dünya şampiyon olarak geldi. İnşallah bundan sonraki hedefi yine olympiyat şampiyonu olacaktır. Ben burada ailesine, hocalarına, çalışma arkadaşlarına, hepsini tebrik ediyorum. Eles agradeirem de agradecer. E também como Alanya Skor Kulibu, nós temos nós o nosso trabalho hoje em dia que estamos lutando, o tempo todo, o tempo todo, o tempo работamos, todos os seus vizinhos, nos seus vizinhos. Obrigando-te-vai, têm-te-vai-não. Eles são um atentos, e tem um atentos, muito importante para uma vida. A viva de continuar e disse que mais suavem daí. Sem contarão, nós somos seus vizinhos, Nós nos amamos. Nós nos amamos. Nós nos amamos. Nós nos amamos com seus amigos. Para o destaque da companhia, para o companhia, para o companhia, para o pessoal, para todos os meus amigos. É uma certa coisa. Eu tenho um momento para o meu mundo. Não sei se dizer, mas... Muito bem. Obrigado. Obrigado.